Esse aqui é o forró colado, mais colado do que nunca Em nome de SV Produções e Efeitos Alô galera da RH Musical, obrigado pelo apoio, vim balançar se vê Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir, vou pegar meu carro e sair por aí Alô periguete, vamos saciar, no carro do colado, hoje o bicho vai pegar O risco e o Red Bull, cachaça tanto faz, vamos fazer amor No banco do papai, seis horas da manhã, hoje o bicho vai pegar Não quero saber de nada, hoje o povo vai riar E não sai comigo assim colado, vem! Cachaça, cachaça, chegou o fim de semana, hoje eu quero entrar Cachaça, cachaça, chegou o fim de semana, hoje o povo vai riar Cachaça, cachaça, chegou o fim de semana, hoje eu quero entrar Cachaça, cachaça, chegou o fim de semana, hoje eu vou farriar Churrascaria Gigantão Grill, obrigado pelo apoio Vim balançando assim, esse aqui é o forró colado E tome forró Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir, vou pegar meu carro e sair por aí Alô periguete, vamos saciar, no carro do colado, hoje o bicho vai pegar O risco e o Red Bull, cachaça tanto faz, vamos fazer amor No banco do papai, seis horas da manhã, hoje o bicho vai pegar Não quero saber de nada, hoje eu vou farriar Vem dançando comigo, colado assim, vem! Cachaça, cachaça, chegou o fim de semana, hoje eu quero entrar Cachaça, cachaça, chegou o fim de semana, hoje eu vou farriar Cachaça, cachaça, chegou o fim de semana, hoje eu quero entrar Cachaça, cachaça, chegou o fim de semana, hoje eu vou farriar Isso aqui é o forró colado, mais colado do que duque Essa daqui é o sucesso do alemão do forró Só ligar 064992-662799 Tchou!